E aí a CITrans, a superintendência de transporte e trânsito de Teresina prorrogou até esta sexta-feira dia 7 o prazo para que os taxistas renovem os alvarás. Para mais informações sobre o que é preciso e as consequências para quem não renovar a permissão, nós vamos conversar a partir de agora com a diretora de licenciamento e concessão da CITrans, Cíntia Machado. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Até o momento, quantos taxistas faltam procurar a CITrans para a renovação desses alvarás, diretora? Todos são 2.010 taxistas e ainda faltam cerca de 200 taxistas para se regularizar na Estran. É você fazer o recadastramento e ter a permissão para esse ano de 2018, até 2018. 90% então da categoria já compareceu, apresentou que tipo de documentação? Documentação principal é a documentação do veículo do permissionário, a carteira que ele tem que estabilitar, o curso que ele tem que ter de taxista, o documento do veículo regular, o extrato de multa, certidão negativa de débito no município. Então todas essas documentações solicitadas. E apresentar o veículo nesse trânsito para a gente fazer a vistoria e ver se ele está adequado, de acordo, se tem algum problema. Máximo 6 anos. Então a gente está nesse processo de alteração, a gente está dando um prazo para eles fazerem a alteração, mas eles precisam comparecer antes do final do prazo, que é até sexta-feira. Qual foi o prazo que eles tiveram então, diretora? São 60 dias de fazer a renovação, né? Então em 60 dias ele tem que comparecer e a gente está trabalhando para quem tiver alguma dúvida ou quem estiver irregular, poder se regularizar, a gente dá uma ajuda, pode me falar comigo, para resolver qualquer problema e a gente vê como tratar essa solução. O que não pode é deixar passado o prazo, porque depois tem multa. Tem uma multa, a gente não cobra, esse trânsito não cobra, mas que postura esse prazo, que era segunda-feira e agora vai ser sexta, a partir de segunda então vai ter uma multa. Então esse trânsito vai trabalhar com horário diferenciado para atender então, digamos assim, quem não fez ainda? Exatamente, esse trânsito está aberto, quarta, quinta e sexta, até as quatro e meia da tarde para fazer a vistoria e fazer o processo de renovação. Vai haver algum trabalho de fiscalização para garantir que todos os táxis que estejam em circulação estejam de fato com o Alvará? Quando a fiscalização acontece, eles sempre pedem o Alvará, então esse período de renovação e se ele está em processo de alteração, então está menos regular. Então quando retornar, a partir da semana que vem vai ter uma solicitação. Se você não tem entrada no processo de renovação, você tem que comprovar que entrou no protocolo, senão ele está sujeito a essa penalidade pelos agentes. Então o prazo até amanhã, sexta-feira, dia 7, e quem mesmo diante desse prazo, então que foi ampliado pela S-Trans, não buscar a S-Trans, além dessa multa, mas pode circular? Não, não pode, não pode, justamente, então se ele estiver circulando, se ele for constatado, se for pego na fiscalização, ele está sujeito a várias penalidades do regulamento, porque ele está irregulável. Ele é um veículo licenciado, é uma permissão autorizada, mas ele não está renovado, que é uma regularidade anual. Essa renovação, ela não é válida para os taxistas que foram contemplados com o Alvará no ano passado? Isso também é válida, então quem já tem a permissão, alguns ainda estão entrando no processo de transição, então eles já vão receber a permissão nova, mas quem já pegou a permissão do ano passado, e esse ano tem que renovar. Gostaria que a senhora destacasse a preocupação da Vistoria em fiscalizar a parte de segurança do veículo, as condições de segurança do veículo. Exatamente, questão mecânica, a gente sempre dá uma olhada no freio, no pneu, qualidade, a iluminação, as luzes, dianteira e traseira estão ok, tintou, cinto de segurança, então a gente sempre verifica todos esses itens. E ele só passa para a próxima etapa se ele estiver de acordo com todos os itens de segurança. Qual a qualidade hoje do táxi de Teresina? Como é que está a nossa frota? Essa questão de renovação que está sendo exigida, que esse ano a gente está exigindo que o carro tenha só seis anos, então a gente já está fazendo um processo de alteração, de retirar desses carros mais antigos, exigência do custo de taxista que todos estão apresentando, o segundo operador também está apresentando, então a gente espera que a qualidade também melhore com essas obrigatoriedades, essas solicitações do regulamento para que ele consiga prestar um serviço melhor, um veículo de melhor qualidade para os usuários. Esse curso de taxista que é exigido, ele concede orientações basicamente quanto ao atendimento que deve ser dado? E no atendimento, exatamente. São cursos que são feitos no site Senat, tem outras empresas que fazem esse curso, então é como tratar, como receber, um curso voltado para o taxista de atendimento e de operação. E ele também tem que ter obrigatoriedade na carteira de transporte remunerado, que também é uma forma de você tratar em todo o processo. São quantos táxis hoje operando, Teresina? Em 2010. Em 2010. Foi aberto também o mercado para as mulheres? Exatamente. Então entraram 30 vagas somente para as mulheres, né? E elas também poderiam concorrer na época com os outros homens, mas elas tinham vaga destinada somente para elas. Também foi destinado nessa solicitação vagas para o transporte eficiente. Taxos adaptados que eles poderiam fazer o transporte de cadeira de roda através de uma rampa. Então hoje só são 10, a vaga foi aberta para 40, mas não preencheu e a gente espera que futuramente a gente consiga lançar de novo a licitação desses outros 30 para que amplie esse serviço para a população, que também necessita bastante. É um carro de tamanho maior para ter condições de receber o cadeirante, né? Exatamente. Ele é um dobloque, ele tem aquela porta traseira que tem aquele acesso, aí a gente faz toda uma vistoria, tem todo um requisito, tem uma rampa acessível, então o banco baixo, a cadeira de roda entra assim facilmente, né? E aí consegue também transportar mais uma pessoa, então acaba sendo um cadeirante e mais uma pessoa e um motorista. Como é que a S-Trans trabalha os chamados tax piratas? A fiscalização está bastante intensa com essa nova lei, né? Que foi realizada no passado de transporte irregular e transporte clandestino. E sempre que tem uma denúncia, a gente está indo fiscalizar, vistoriar, então a gente passa, todos os agentes, os fiscais passam nesses pontos que estão sendo questionados e a gente consegue fazer uma apreensão e um melhoramento do serviço. Ok, então, Cíntia Machado, diretora de concessão e licenciamento da S-Trans. Muito obrigado. Ficou alerta, portanto, para os taxistas, o último prazo amanhã, não é isso, diretora? Exatamente. Compareçam, por favor, nesse trânsito, a gente tentar resolver para não deixar passar do prazo e ter mais consequências negativas. Tá bom. Um bom dia e obrigado pelas informações.